Guys, agora é a Liverpool No centro da Liverpool Show me all the places I've never known Eu vou fazer uma chata assim 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 Mas hoje eu vou fazer uma chata assim Mas agora eu fui para Liverpool Nobro E aí E aí E aí Fера O que é que você acha? Ah, gente. O hálgula fíro, cara. O que é? 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 a Essa é a saída do outro. Já se borrou o titânio em batida. Agora eu vou colocar o titânio em batida. Ah! Essa é a minha mãe. Fãs semanas, tendem a morrer em família e mamãs. Djo-te para caramba e te lembrei. E hoje eu sou um Eu não vou falar mais nada, porque não vou falar mais nada. Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?